E aí galera, beleza? Eu sou o Etty e mais uma vez quero agradecer a sua presença, dessa vez trazendo a missão Noite Oceano. É o seguinte, essa missão ela se encontra na região de Blue Lagoon. Lá você vai ter que eliminar todos os Skeves antes de aparecer o Boss. Depois de um certo tempo, com muita calma, ele vai aparecer, pessoal, tá? Toma cuidado porque ele tem um dano absurdo, eu morri aqui mais ou menos umas 3 vezes, então só aí eu consegui eliminar ele com calma, tá? Então eu peguei um cover, inclusive tentei subir aqui nesse telhado pra facilitar a minha vida, eu já sabia que ele estava mais adiante, então eu esperei o momento certo pra poder atacar, olha só. E do nada ele vem rushando, mano, então tem que tomar muito cuidado, beleza? Então espera o momento certo, tenha paciência, o Grey Zone não é um jogo pra você fazer as coisas com pressa, tá? E assim você vai conseguir eliminar ele com mais calma e com mais segurança, beleza? Beleza? Feito isso daí, pessoal, é só vocês voltar pra base e entregar a missão. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Ed, até a próxima.